Três amigos conversam na frente deste bar em Sarandim, no interior do Paraná, quando são surpreendidos por vários tiros. Eles tentam fugir, mas imediatamente dois homens encapuzados invadem o local e descarregam as armas contra a cabeça de um homem que já está caído no chão. Foram cerca de 65 disparos. Quatro acertaram a parede do estabelecimento e um tiro atingiu uma funcionária que estava no caixa. Ela foi baleada na perna, mas passa bem. O alvo dos disparos era este homem, de blusa preta, que estava sentado, identificado como Dione Pereira, de 30 anos. De acordo com a polícia militar, um terceiro criminoso deu apoio à dupla. Todos estavam armados e chegaram ao local num carro Gol de cor vermelha. O crime, registrado pelas câmeras de segurança, deve ajudar a polícia a identificar os assassinos e esclarecer a motivação. O corpo de Dione foi encaminhado ao IML de maior...